Fala, violeiro! Olá, violeira! Aqui é o professor de viola caipira, Fred Maciel. Hoje eu trago uma dica importante para você que quer aprender a fazer alguns arranjos no meio das músicas, que a gente chama de contracantos, esses arranjos. Muitas pessoas falam que os contracantos só saem meio inconsciente, que você tem que ir tocando, que você vai aprender isso automaticamente, só que não tem nada disso. Na verdade, você precisa, ele realmente vai sair inconsciente, mas você precisa saber como que você vai fazer ele, as frases, as escalas que você vai usar. E hoje eu vou te ensinar uma escala que a maioria dos contracantos, eu posso dizer que mais de 40% dos contracantos utiliza essa escala, esse modelo de escala. Então, o que você vai pensar nesse momento? Se você fica treinando só a escala, por exemplo, se você souber fazer uma escala, por exemplo, eu sei fazer a escala de si, mas você não praticar ela é a mesma coisa de você não saber. Por quê? Porque quando você vai usar isso, todo esse conhecimento na viola, você tem que estar de forma dominada, então não adianta você só saber. Então agora eu vou te ensinar uma escala que você vai treinar ela durante uma semana, duas semanas, para que você consiga fazer ela inconscientemente. Beleza? Então vem comigo, ó. A escala que eu vou te ensinar é a escala de si maior. E aí você vai focar nessa escala, você vai fazer só ela, você vai treinar ela, e depois você vai conseguir usar, fazer frases nessa escala que eu vou te mostrar mais na frente nesse vídeo. Então vamos lá, ó. A escala vai começar aqui, ó. Casa 7, 9, 7, 8, 7, 9, 6, 7. E aí você volta, 6, 9, 7, 8, 7, 9 e 7. E aí o que você vai fazer? Você vai treinar essa escala. Vai ficar treinando ela. Vai ficar treinando ela todo dia ali, 5 minutos por dia. E aí o que vai acontecer? Você vai estar tocando uma música, você vai perceber que a hora que você fazer o si vai te dar vontade de fazer... Fazer uma frase dentro dessa escala, mas você já vai ter domínio da escala. Então qual que é a dica de hoje? A dica é que você, para você ter o domínio, chegar no domínio, para usar essa escala na prática, você precisa treinar ela várias vezes, né? Focar em uma escala e treinar ela várias vezes, até que você consiga realmente fazer ela sem pensar. Aí sim você vai estar tocando uma música. Vai conseguir fazer uma frase no meio dessa escala, desse acorde. Então é o seguinte, se você quer mais conteúdo desse tipo, eu vou estar realizando entre os dias 12 a 16 de agosto, a Semana da Viola Caipira. E o que é essa Semana da Viola Caipira? Esse é um evento 100% online e 100% gratuito. Então se é 100% online, você pode assistir da sua casa, do seu celular. E o que a gente vai ensinar nesse evento? A gente vai ensinar como que você pode tocar músicas de forma dominada na sua viola, como que você pode tocar músicas completas na sua viola, e bem mais coisas. Então se você quer cadastrar, quer se cadastrar gratuitamente para esse evento, eu vou deixar um link aqui abaixo desse vídeo, onde você faz o seu cadastro, coloca o seu nome, o seu e-mail, depois confere lá seu e-mail, se chegou certinho, né? A confirmação. E aí sim você vai receber durante essa semana, né? Entre os dias 12 a 16 de agosto, as aulas da Semana da Viola. Então é com você, violeiro. É com você, violeira. Vai lá e faz. Valeu!